O Tribunal da Comarca da Brava deu início ao julgamento de um caso de crime de tráfico de droga e organização criminosa, envolvendo 13 arguidos, seis dos quais encontram-se em prisão preventiva. O julgamento que iniciou com a audição dos arguidos e ainda está a decorrer terá continuidade nesta terça-feira para ouvir as testemunhas, na quarta-feira será a acusação e a leitura da sentença está prevista para a próxima segunda-feira, 18 de abril, tendo em conta que, segundo o Fonte Judicial, a maioria dos arguidos optou pelo silêncio. O caso remonta a julho do ano passado, altura em que foi instruído o processo de acusação e no passado dia 28 de dezembro do mesmo ano, foi realizada uma audição contraditória preliminar. Ainda segundo uma fonte judicial, o Cabecilha da Rede é um indivíduo do sexo masculino natural da Ilha de Santiago que chegou à Ilha Brava em março de 2020 para trabalhar numa empresa de construção civil. Conforme a mesma fonte, o indivíduo que estava sob escuta teria começado a preparar a sua rede com mais 12 elementos, sendo 12 revendedores, e em junho de 2021 foram detidos e alguns destes estavam na posse de drogas. Neste momento, o suposto cabeça da rede, a sua esposa e mais quatro arguidos encontram-se em prisão preventiva e os outros sete estão sob o termo de identidade e residência. Foram acusados pelo Ministério Público por crime de tráfico de droga e crime de organização criminosa.